Olá meninas, estou de volta e hoje vim fazer primeiras impressões, resenha não porque resenha é quando, para mim a minha opinião, a resenha é quando vocês, quando eu já estou a usar o produto há algum tempo e tenho uma opinião melhor formada sobre o produto, sei vos dizer todas as características, se o produto funciona bem em determinados ambientes, temperaturas, etc. Como eu vou usar este produto pela primeira vez com vocês, por isso que é primeiras impressões, que é desta base aqui da Boca Rosa Beauty, em colaboração com a Paiô, eu comprei esta base na pedacinho do Brasil, eu já vou ter mostrado esta base aqui no vídeo de comprinhas, que vai sair antes deste vídeo aqui de primeiras impressões E então eu resolvi comprar esta base, eu tenho só dois artigos da marca da Boca Rosa, no caso o primeiro artigo que eu comprei da marca da Boca Rosa foi este iluminador solto, que é na cor WOW, tenho gostado muito dele, adoro mesmo, ela lançou primeiro aquele trio, que era dos iluminadores compactos e depois resolveram lançar os três iluminadores em pó, mas unitários, que eu acho que é excelente, porque para quem não quer estar a comprar aquele trio, porque às vezes nem sempre as três cores funcionam para toda a gente, porque às vezes uma pessoa compra estes trios e só usa uma cor ou usa só duas e então, acho que assim não compensa e acho que terem lançado este artigo, é... unitário e solto, foi uma excelente decisão e eu tenho gostado muito deste produto E então, comprei a base, esta embalagem, para quem não sabe, para quem segue a Boca Rosa, a Bianca, que é a dona da... que é a dona da marca, vá representando a marca, enfim... Sabe que logo quando ela lançou esta base, ela lançou noutra embalagem, que era com pump, só que muita gente estava a reclamar do pump, que depois de um tempo deixava de funcionar e era uma chatice para tirar a base, sem contar que também teve outros problemas que quando a base foi lançada, porque esta base dela, tanto a embalagem antiga como a embalagem recente, tem nove cores. E eles começaram por lançar primeiro as cores claras e depois já lançaram as cores escuras para a pele negra. Claro que isso ficou muito mal para a marca da Boca Rosa, né? Porque muita gente reclamou, porque o pessoal negro sentiu-se excluído, como sempre. E depois, quando eles lançaram as bases mais escuras, houve outra polémica, porque as bases de pele branca tinham uma textura e as bases de papel negra tinham outra textura. A outra, a de papel branca, acho que era mais fluida e a outra era mais espessa e depois houve vários youtubers que fizeram vídeos a mostrar negros, que fizeram... Inclusive é o Tássio, que é um youtuber negro do canal Herdeira da Beleza, vou deixar aí para quem quiser conhecer, o trabalho dele é fantástico. E ele fez comparação, ele entre outros e realmente depois eles resolveram reformular tudo, tiraram outra embalagem do mercado, lançaram esta e aparentemente agora sim está tudo bem. Todas as bases, seja de pele negra, pele branca, pele negra, tem tudo a mesma textura e pronto, está toda a gente feliz. Enfim, esta base aqui, como eu disse, tem nove cores, sendo que as cores são, vou dizer, da primeira cor mais clara até a mais escura, que é a nove, que é a mais escura de todas. Portanto, a primeira é a Maria, a segunda é a Ana, Francisca, Antónia, Adriana, Juliana, Márcia, Fernanda e Aline. Eu, no caso, a cor que eu escolhi para mim, que me pareceu que fosse a minha cor, foi a Juliana, porque a Adriana era muito clara e a Márcia já era muito escura. Então, claro que só nove tons de pele, vai sempre... nove tons de... nove tonalidades de base vai sempre deixar alguém de fora, tanto pessoas muito clarinhas como pessoas muito escuras, mas pronto, enfim. E então, ela é assim, a embalagem aqui traz montes de boquinhas, que acho que vocês conseguem ver. A base é assim, por acaso o design é bem bonito, ela traz 30ml e o que promete é base boca rosa by Payot, é uma base de alta cobertura, que proporciona um acabamento mate, sem deixar a pele ressecada ou craquelada. Proporciona uma cobertura perfeita, é de longa duração e resistente à água, é o que promete. Eu, por acaso, não tenho gostado muito, ultimamente, de bases totalmente mate, porque, sei lá, às vezes acho que... não sei, tenho preferido uma coisa menos mate, até porque depois, quando a base é muito mate, às vezes eu costumo acumular nas linhas e essas coisas todas e depois, quando uma pessoa já tem 39 anos, que é o meu caso, eu agora ando a fugir de bases assim muito grossas e tenho preferido bases mais fluídas. Mas, vamos testar, vamos ver, vamos esperar que este tom seja no meu tom e que eu goste desta base. Então, vamos testar. Cheguei mais perto para que vocês possam ver. Como sempre, já apliquei o primer, como eu digo sempre, nas resenhas, primeiras impressões, eu nunca aplico a base diretamente no meu rosto. Eu aplico sempre o primer, por isso faz sentido para mim. Como sempre, de um lado vou aplicar com base, com um pincel, para que vocês possam ver como é que ela fica aplicada com base e do outro lado vou aplicar com esponjinha. E então, vamos começar. Eu acho que vocês não conhecem, dá para ver que ela é bem densa, porque nem sequer dá para ouvir ela a banar. Então, ela é assim, ela é de bisnaga, para quem gosta. E eu agora vou aplicar aqui no meu dorso. Olha, ela é bem, bem grossa. Eu lembro-me que nas primeiras resenhas que eu vi da outra embalagem, da outra base com outra embalagem, ela era super líquida. Mas esta aqui é bastante cremosa. Vamos lá aplicar, eu só vou aplicar, eu não sei se vou aplicar isto tudo só numa parte do rosto, mas vamos aplicar aqui. Isto a princípio parece, não sei, parece a minha cor. Vamos ver. Vou aplicar só este bocadinho e depois vamos construindo camadas. Não sei se eu ver que é necessário mais eu aplico, mas acho que não. Vamos ver. E agora com o pincel, aqui o pincel de base, vou em batidinhas, aplicar. Espero que vocês consigam ver, eu estou a olhar aqui para baixo, que eu tenho aqui o espelho, tá vendo, meninas? Batidinhas. Acho que vocês conseguem ver de um lado e do outro. Ela cobriu assim bastante aqui do, desta parte mais escura que eu tenho do olho. Não sei a ver. Eu acho que a cor casou bem. Eu estava com muito medo que a cor não desse. Mas porque é triste comprar, mandarmos vir uma base e depois o tom, ou é muito escuro, se bem que se for muito escuro, mas ainda pode alterar. Mas imagina, se o sub-tom não dá, é difícil consertar. Bom, às vezes dá com o corretor amarelo, laranja, etc. Mas só a trabalhar é melhor quando a base dá logo de caras. Eu vou só aplicar mais um bocadinho aqui nestes pontos aqui, que eu tenho mais sinaizinhos e coisas assim, meninas. Porque eu não vou aplicar mais que isto, porque eu não gosto de uma camada assim muito grossa de base. Como eu vos disse, como também já tenho 39 anos, eu não gosto de carregar muito na base. Eu gosto que a base cubra o suficiente. Tipo, eu gosto que a minha... Eu acho que a base, no meu caso, eu gosto que ela uniformiza a pele, mas que não me deixe... Mas que deixe a minha pele totalmente tapada, que não dê para ver nada. Isso eu não gosto. Eu gosto que ainda se veja um pouco da minha pele por baixo da base, percebem? Aquele reboco total, total, total. Não gosto, nunca gostei. Olha, eu gostei, meninas. Aparentemente, parece que casou bem com a minha pele. Acho que está bonito. Muito sinceramente. Olha isto. Olha aqui. Escondeu bastante dos pontinhos e das chardinhas e das coisinhas. Claro que estas coisas mais escuras não escondeu, mas como eu disse, eu não me importo que apareça. Anulou totalmente aqui o escuro que eu tenho no olho. E pelo que eu vejo aqui, é uma base que dá para usar tranquilamente só a base e não preciso de corretor. É, no caso, para mim, está bom assim. Conseguem ver? Gostei. Mas já estou a gostar. E agora eu vou aplicar de um lado com a... Do outro lado com a esponjinha. Vou aplicar um pouco mais de base. E então vamos aqui fazer o mesmo processo. Aplicar aqui nas zoninhas. Eu não gosto de aplicar logo direto no... No pincel ou na... Na esponja. Eu prefiro aplicar assim. No meu caso, acho que faz mais sentido. E agora vamos com uma esponjinha aplicar. Embatidinhas. Ela também espalha bastante bem com a esponjinha. Assim como com o pincel, com a esponjinha também espalha muito bem. Não se esqueçam sempre de arrastar para o pescoço. Para não ficarem com aquela linha ali a dividir. É o cara do pescoço que fica super feio. Que é para ficar tudo uniforme. Olhem só. Vem? Já cobriu bastante. Cobriu aqui o escuro que eu tenho nos olhos. Vou aplicar mais um pouco aqui nesta zona aqui. Só aqui um bocadinho que faltou um bocadinho mais. Aqui na testa não é preciso. Geralmente na testa eu nunca aplico muito. Porque na testa não há assim muita coisa para corrigir. E além disso eu evito também aplicar muito a base aqui na testa. Porque depois moçou ao longo do dia. Vai franzindo a testa. E depois... Sei lá. Depois com o tempo pode acumular. Então eu faço assim. Aqui. Ai olha. Gosto muito. Aplica bem tanto com base como com pincel. Para mim isto está bom. Para já só as primeiras marcações que eu fiz de base para mim estava bom. Não era preciso repetir. Isto é tudo para vocês verem que esta base aceita construção de camadas. Se vocês quiserem aplicar uma segunda camada. Uma terceira. Sei lá. Quem sabe. Né? Mas eu sinceramente não gosto. Mas isso é pessoal. E agora vou só agora aplicar em tudo o resto. Dizer-vos que gostei tanto da aplicação com pincel como com esponjinha. Sei lá. Não nota-se muito a diferença entre os dois. Mas como sempre eu gosto mais de aplicar com a esponjinha. Porque eu acho que com a esponjinha dá um ar mais leve. Dá um ar mais bonito. Dá um ar mais suave. E o pincel acaba bem ou mal. Por mais que a gente ponha mais ou menos produto. Acaba sempre por pesar um pouco mais. Por isso que eu prefiro. Até porque eu sou uma pessoa que eu gosto de um acabamento leve. E então não faz sentido. Eu normalmente eu gosto mais de usar o pincel. Quando é bases leves. E se por acaso eu usar uma base leve. Que com a esponjinha dá um acabamento muito mais leve. Aí eu uso o pincel. Mas geralmente eu gosto mais de aplicar a base com esponjinha. Eu acho que dá para ver como é que a pele fica. Deste lado já está seco. Deste lado já secou. Deixem-me até usar aqui um. Um algodão. Olha deste lado já secou. Totalmente. Eu acho que vocês conseguem ver. Não transfere. Não transferiu nada. Deste lado ainda está secar. Mas deste lado ainda está seco. Quando é casos assim. De bases assim muito secas. Que eu sinto logo que são mates. No caso eu não aplico tanto pó. Eu aplico pó sim. Eu poderia não aplicar. Mas eu gosto de aplicar. Porque como eu tenho a pele mista ou oleosa. E às vezes quando eu vou sair está muito calor. Por uma questão de prevenção. Eu gosto de aplicar o pó. Porque eu sinto mais segura. No caso de suar. Pelo menos eu sei que o pó está ali tudo seguro. Mas em casos que a base é mate. No caso esta aqui extremamente mate. Eu gosto de selar a pele com o pó normal. Mas em vez de usar este tipo de pincel que deposita mais produto. Eu uso um pincel de dual fiber. E assim ele aplica muito menos. Quando eu aplico o pó traz muito menos produto para o rosto. E assim eu não ponho muito produto. Agora vou terminar a pele e depois volto para dar as minhas últimas considerações desta base. E não vi necessidade de colocar o corretor abaixo dos olhos. Eu simplesmente solei a base com este pózinho aqui da Fenty na cor Honey. E mesmo assim uma coisa que me surpreendeu muito nesta base. Eu também geralmente quando eu aplico base. Eu evito aplicar muito aqui. Porque geralmente uma pessoa mete a base. Depois ainda vai pôr o corretor. E depois é um acumular de produtos que não é interessante fazer. Uma vez que eu já tenho linhas aqui abaixo dos olhos. Que já tenho 39 anos. Que faz parte. Então eu evito colocar muita coisa aqui. E ele não acumulou. Não mesmo. Não mesmo. Olha eu fiquei bastante surpresa. Outra coisa. Quanto à base. Agora falando mesmo da base. Eu estava assim com um bocadinho de pé atrás. Porque eu estava a pensar que por ela ser de alta cobertura. Porque quando é alta cobertura uma pessoa fica assim. Assim com o pé atrás. Principalmente quando ela diz que. Quando a textura dela é mais grossa. E então. Porque há bases que eu tenho de textura grossa. Que são alta cobertura. Que depois fica aquele desconforto na pele. Ficas sempre a sentir que estás com uma coisa. Uma coisa a mais na tua pele. E surpreendentemente. Não estou a sentir. Se calhar se eu aplicasse mais produto. Talvez aí já sentisse. Mas pela quantidade de produto que eu apliquei. Acho que era difícil sentir. Mas às vezes há bases que eu só aplico muito menos. E sente sempre aquela coisa ali na pele. Mas não. Eu não estou a sentir ela de forma nenhuma no meu rosto. Não sinto que. Desculpei lá a expressão aí. Não sinto que ela esteja a repuxar por ser mate. E sinto-a muito confortável na pele. Como eu vos disse. E como eu mostrei na aplicação. Aqueles primeiros sinais que eu fiz de dedos assim. De marcas para aplicar a base. Para mim é o suficiente. A segunda que eu pus era mais para vocês verem. Normalmente às vezes até eu aplico menos. Do que aquilo que eu estava a pôr ali. Para mim está bom. Está excelente. Mas pela quantidade de produto que eu apliquei no rosto. Que eu não costumo aplicar. Eu acho que ela está. O desempenho está maravilhoso. Tanto do lado que foi do pincel. Como o lado que foi da esponjinha. Estão os dois lados bastante bonitos. E o que eu fiquei muito mais feliz. É que a cor deu certinha para mim. Dente sujo. Que raiva. Mas pronto. A cor deu certinha para mim. Mais uma vez. A minha cor é 06 Juliana. Comprei na pedacinho do Brasil. E a sério. Estou surpresa. Estou surpresa. A base ficou bonita no meu rosto. Gostei muito. Estou satisfeita. Agora vou tentar usar ela ao longo deste mês. Esta e outra que entretanto também já saiu a resenha. Eu não sei se vai sair a resenha primeiro desta base. Ou da base tint da Candice Bernice. Que são duas bases recentes. Que eu mostrei. Vocês já vão ter visto no vídeo de comprinhas. Vou tentar usá-las durante este mês. Sair com elas em ambiente de calor. Para depois gerar-vos um feedback melhor. De como elas são. Como se suportam. Uma coisa é que ia experimentar elas dentro de casa. Num ambiente controlado. E afins. E outra coisa é experimentar na rua. Com calor. Com frio. Com todas essas coisas. Cansar-se. Lá lá. Mas para já. Para já. De primeiras impressões. Estou a gostar muito da aplicação. Gostei muito da aplicação. Como ficou na pele. A cor ficou perfeita para mim. Nem mais nem menos. Ficou perfeita. E posso dizer que para já. Gosto bastante. Portanto. E pronto. Este foi o meu vídeo. De primeiras impressões. Desta base. Da Boca Rosa Beauty. Espero que tenham gostado. Já sabem. Se gostarem de mim. Põem um gosto. Se gostarem do vídeo. Inscrevam-se no canal. E também. Não se esqueçam de me seguir. No meu Instagram. Beleza do meu jeito. Onde eu partilho compras. Partilho dicas. Partilho resenhas escritas. Partilho muitas coisas. Mais do que partilho aqui. Vão lá a seguir. Que eu vou deixar o link. Aqui na caixa de descrição. Para vocês irem lá. E então. É tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.